Olá queridos inscritos, e quem ainda não é, por favor inscreva-se no canal Orelha do Livro. Agora vamos para mais um fascinante exemplar. Livro, Hábitos Atômicos Autor, James Clear B-seller do New York Times Pequenas mudanças, resultados impressionantes Não importa quais sejam seus objetivos, Hábitos Atômicos oferece um método eficaz para você se aprimorar todos os dias. James Clear, um dos mais expoentes especialistas na criação de hábitos, revela as estratégicas práticas que o ensinarão, exatamente, como criar bons hábitos, abandonar os maus e fazer pequenas mudanças de comportamento que levam a resultados impressionantes. Se enfrenta dificuldades para mudar seus hábitos, o problema não é você, é o sistema escolhido. Os maus hábitos se repetem sem parar porque você está usando o sistema errado, e não porque não queira mudar. Assim, suas limitações não são a complexidade de seu objetivo, mas a inadequação de seus sistemas. Neste livro, você aprenderá um método comprovado capaz de levá-lo a novos patamares. Clear é conhecido por sua habilidade em transformar tópicos complexos em comportamentos simples que podem ser facilmente aplicados à vida cotidiana e profissional. Seu método, desenvolvido a partir de conceitos comprovados da biologia, psicologia e neurociência, é um guia descomplicado para tornar os bons hábitos inevitáveis e os maus, impossíveis. Ao longo desta jornada, os leitores serão inspirados e entretidos por histórias de medalhistas de ouro em Olimpíadas, artistas premiados, líderes de negócios, médicos que salvam vidas e astros da comédia que usaram a ciência dos pequenos hábitos para dominar seu ofício e se lançar ao topo de suas áreas de atuação. Hábitos Atômicos remodela sua forma de pensar em avanço e sucesso e traz as ferramentas e estratégias de que precisa para transformar seus hábitos. Seja você técnico de um time almejando a conquista de um título, uma organização com pretensões de reinventar seu setor ou simplesmente um indivíduo que deseja parar de fumar, perder peso, reduzir o estresse ou atingir qualquer outra meta. Descubra o segredo dos resultados permanentes repleto de estratégias testadas e aprovadas de autoaprimoramento. Hábitos Atômicos ensinará você a construir hábitos que funcionem para, e não contra, você. Elogios Um guia magistralmente prático James Clear filtra as informações mais importantes sobre a formação de hábitos, para que você possa ter mais sucesso se preocupando menos. Mark Manson Autor de A Sutil Arte de Ligar o F Asterisco da C. James Clear Passou anos aperfeiçoando sua arte e estudando a ciência do hábito. Este livro prático e envolvente é o guia do qual você precisa para quebrar maus hábitos e criar bons. Maus hábitos e criar bons Adam Grant Autor de Originais e Plano B com Sheryl Sandberg Um livro especial, que mudará seu modo de encarar seu dia e sua vida. Ryan Holiday Autor de O Obstáculo é o Caminho e o Ego é seu Inimigo Deixe seu like, ative o sininho e boa leitura. Veja na descrição, o link para compra nas melhores lojas. Até a próxima!